Oi gente! Se você está em busca de uma noite de sono revigorante e confortável, o colchão Casal Espuma D33 Pilo Top Millennium é a escolha perfeita para você. Este colchão combina qualidade, conforto e durabilidade em um só produto, garantindo que você tenha as melhores noites de sono. O colchão de Casal Millennium foi desenvolvido especialmente pensando no seu bem-estar. Possui espuma de alta qualidade em sua composição, trazendo conforto e durabilidade, além de ser um produto resistente. Conta com uma camada de Pilo Top para que você tenha uma noite de sono mais tranquila, com garantia de total descanso e qualidade de vida. Suporta até 120 kg por pessoa. Ideal para os amantes de colchão de espuma. Com uma espuma de alta densidade D33, este colchão oferece o suporte ideal para a sua coluna, aliviando pontos de pressão e proporcionando um descanso verdadeiramente reparador. O Pilo Top adiciona uma camada extra de maciez e conforto, tornando sua experiência de sono ainda mais agradável. As dimensões generosas de 138 de largura, 188 cm de comprimento e 19 cm de altura, garantem espaço suficiente para que você possa se mover livremente durante o sono, enquanto o revestimento marrom branco confere um toque de elegância ao seu quarto. Além disso, o colchão casal espuma D33 Pilo Top Millennium suporta até 120 kg, garantindo durabilidade e resistência ao longo do tempo. Você pode contar com este colchão para proporcionar conforto e suporte por muitos anos. Não espere mais para investir na qualidade do seu sono. Clique no link abaixo e adquira agora mesmo o colchão casal espuma D33 Pilo Top Millennium. E depois me conta aqui nos comentários. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E claro, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vocês fazem toda a diferença!